O Criador Vem uma flor a brotar Olhai, olhai, olhai Os negros crescerão nos campos E o Senhor, o nosso Deus Que nos tem alimentado para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Os galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador Vem uma flor a brotar Olhai, olhai, olhai Os negros crescerão nos campos E o Senhor, o nosso Deus Que nos tem alimentado Para a nossa alegria 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 Oh, oh, oh Oh, xalalalalalá Xalalalalalá Cristo voltará Oh, oh, oh Oh, xalalalalalá Ele reinará Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria